Embalagens de leite são transformadas em forração para paredes e teto e auxiliam na proteção contra o frio e o calor. E o curso de arquitetura e urbanismo da FEVALI, através do projeto Mãos à Obra, vai levar este conhecimento para a comunidade de Novo Hamburgo. A primeira foi a Escola Maria Quitéria, no bairro Roselândia. As caixas de leite foram juntadas pelos alunos do quarto ano da Escola Maria Quitéria. No quadro, a professora calculou o consumo anual do produto pela turma. Mas o que fazer com este material para que ele não seja depositado na natureza? A partir de uma ideia divulgada em um programa de televisão, professores do curso de arquitetura e urbanismo da FEVALI ensinam o reaproveitamento de caixas de leite e ainda estudam as propriedades do material. A gente ainda está tentando entender, estudar e querendo testar essas caixas de leite no sentido de conforto térmico, tanto para o calor quanto para o frio. As embalagens são transformadas em painéis isolantes que podem ser utilizados na cobertura de paredes e tetos para auxiliar na proteção contra o calor e o frio. De acordo com a professora Franciele, estudos feitos pela Universidade de Campinas comprovam que a caixa de leite proporciona um isolamento térmico. A caixa de leite, por ela ter aquela camada de alumínio, o alumínio tem uma propriedade que ele reflete até 95% de calor e da luz. Então, acaba isolando a parte interna da edificação. Então, nesse estudo que o professor fez, ele mediu diferença de temperatura de até 19 graus, com 19 graus a menos a temperatura interna do que quando estava sem a caixinha de leite. A oficina ocorreu a pedido da própria escola. A professora da turma revela que a iniciativa atende uma demanda para que os alunos tenham práticas voltadas à sustentabilidade. É sempre importante, como a professora falou, mesmo que eles não usem para a casa deles, com os pais deles, mas para saber que pode ser usado. A gente procura oferecer algumas alternativas aqui na escola, mas a gente sabe que quando vem essas outras ideias de fora, da universidade, enfim, elas vão sempre enriquecer. A técnica é simples. Caixas limpas e abertas são unidas com o uso de um grampeador e isopor, formando placas. E a criançada já imaginou uma destinação para o material. É uma coisa que eu vou levar para a vida e para todo mundo. Minha vizinha, a casa dela tem bastante buraco, ela reclamou, mas até agora não arrumaram. E tu pretende falar para ela, contar o que tu aprendeu? Uhum. Tu acha que ela vai querer fazer? Acho que sim. O projeto Mãos à Obra, da FEVALI, programou até 2013 atividades voltadas à qualidade de vida de comunidades carentes do município. O projeto tem um viés da sustentabilidade, de propor soluções de baixo custo, visando também a questão da sustentabilidade. Mãos à Obra, da FEVALI, programou até 2013 atividades de comunidade carentes do município.